VUCA 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 gagu VUCA 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 Botando a pica estirando a uma pica Botando a pica, tirando a pica Botando a pica, tirando a pica Me pega de quatro, me pega de lado Me pega por baixo, me pega por cima Me pega de quatro, me pega de lado E aí a Unimax, lançou mais uma né putão Não adianta mané Bate na Cosmoládia 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 Bate na Cosmoládia